Foram os donos da casa que abriram o placar, faltando nove minutos para o intervalo, com o goleiro Kelvin. Na segunda etapa, o Marreco pressionou e João Lucas marcou após um erro da equipe do Blumenau. Final 1x1. A equipe do Marreco entra em quadra na próxima quarta-feira contra o Laranjeiras pela Série Ouro do Paranaense. Pela Liga, o próximo compromisso é contra o Tubarão no próximo dia 22.